O que eu tenho a dizer, então, é o seguinte Para substituir esse processo, nós vamos fazer o seguinte Vejam, de novo eu vou falar, comentar o vídeo 3 stages, 3 stools Que eu fiz, eu falei que eram necessários 3 etapas A etapa de pintura das nossas bonecas A etapa de animação E por último, uma etapa de transposição Para uma cena que nós vamos fazer ainda Uma cena que não vai fazer parte do TCC Mas vai fazer parte do encerramento do nosso projeto Uma cena de transposição para o Unreal E nós vamos começar a integrar o Unreal No nosso sistema, na nossa realidade Para isso, então, neste momento A gente vai falar do Metal Human Nós vamos falar do Bridge E nós vamos falar, vamos incluir o Quixel Mixer Eu estou fazendo algumas observações Queria entender ainda a existência do Marmol Set Toolbag Acho que é só um caminho diferente para você Atingir o mesmo estágio Algumas pessoas dizem que o Quixel Mixer e o Marmol Set Funcionam juntos Tem algum tipo de interação O que acontece é o seguinte É uma briga pelo domínio do PBR O PBR é o sistema de mapeamento Que o Unreal recebe Eu já descobri que o DAS, por exemplo O Unreal recebe todos os implementos do DAS Ou seja, você pode mandar uma boneca do DAS para o Unreal Que vai funcionar perfeitamente Enfim, há uma série de correlações Que a gente vai tentar fazer na última etapa do nosso processo Bom, então eu vou Esqueçam a primeira etapa E nós vamos pular para a segunda Que é a parte de animação Bom, eu sugeriria a vocês Vejam, todas as animações Que precisam ser feitas daqui para frente Neste projeto Elas necessitam de diálogo Então eu preciso fazer um diálogo Então a gente vai precisar Trabalhar nos diálogos Eu sinceramente não sei dizer para vocês Se eu sei fazer isso Uma vez que eu não tenho experiência nessa área Eu sugeriria a vocês um excelente vídeo Chamado How to manually animate lip sync In Blender 2.9 Da Level Notion O pessoal da Level Notion é muito bom Eles estão sendo muito conscienciosos Em mostrar para a gente Os truques que eles usam Mas, no entanto, acontece o seguinte Apesar de ser muito bom Muito bom Assistam Se vocês quiserem entender os fundamentos De você fazer um lip sync manual Não um lip sync automático Porque eles também têm um vídeo excelente Sobre lip sync automático Com o papagaio Nós já abordamos E já deu os devidos créditos Inclusive Mas o que acontece aqui É um pouco diferente Do que a gente vai fazer No nosso processo de animação Ok O processo de animação deles Vou explicar basicamente por quê No processo de animação deles Eles usam Não sei se eu vou conseguir mostrar Mas aquele Quando você Deixa eu ver Aqui Bom, não sei se vocês conseguem ouvir Está muito baixinho Mas é exatamente porque está muito baixinho Às vezes a gente trabalha em horas Não é o caso hoje Mas às vezes eu trabalho em horas De madrugada Etc, etc E não dá para deixar essa zona É muito ruim Muito desagradável Eu não sei por que o pessoal Que faz edição Não adotou uma solução Mais elegante para isso Até porque muita gente Vai passar a trabalhar Home officer agora Ok E sendo assim Isso incomoda muito Eu não estou em um estúdio Excepcional Então Uma das coisas que eu uso É constantemente Vejam Aqui está o primeiro teste Que eu fiz Vamos Bom, enfim Deixa ela fazer o Eu nunca deixo A setinha verde aparecer E fazer o processamento Estou mostrando para vocês Quanto tempo leva Para mostrar uma cena De oito segundos Vocês viram que Deu um estouro ali Eu vou explicar E nós estamos com problemas Aqui de peso Na Só porque eu falei Não consigo ver Peso Ao ela fazer o blink No entanto É o seguinte Isso aqui Você tem que corrigir o blink E não a animação toda Ok Mas aqui está ela E nós temos uma série De problemas Que eu vou tentar Minimizar Não vou conseguir resolver Mas vou tentar minimizar O primeiro deles Diz respeito ao seguinte Até o momento Eu não tenho Uma resposta Cerca de locução Ou seja Para fazer um filme De animação Fazer uma animação Em geral Você precisa ter Um belo áudio guia Ou uma locução A locução Para você fazer Como é que eu vou fazer A marcação Do movimento labial Dela Se eu não tenho a locução E eu não tenho a locução Portanto Vai ficar ruim Qualquer que seja A locução que eu faça Ela vem ela Então como vocês podem ver Apesar dela já ter Movimentos labiais Eu vou mostrar No próximo No próximo vídeo Vejam que há vários defeitos Sei lá Não estou entendendo nada aqui Vejam por exemplo Que isso aqui está vazando Aqui em cima Por quê? Porque eu estou Com Esta parte aqui Esta parte está Com a máscara Da animação anterior Ok Então ainda está ruim Ok Outra coisa é Como vocês podem ver Vejam Está até uma deficiência Aqui Esta deficiência Sumiu A do estouro Provavelmente Se eu mandar Chamar de novo Esta imagem Deixa eu ver Layer style Review Reviewing project Chama de novo Reload Puff Vai sumir Espero que suma Não sumiu Ah Sumiu Ok Por quê? Porque Eu tinha esquecido E tinha Eu não sabia O que eu tinha que trazer E acabei Acendendo Estas três luzes Aqui Elas não faziam Parte do processo Bom O que mais Eu preciso falar Já falei Já estou em 7.23 Já falei Do pessoal Da Levo Notion É fantástico Isso aqui Se vocês quiserem Entender Quais são os processos De Você sofisticar A animação Não só abrir a boca Mas fazer Algumas Algumas Interferências De peso Algumas relações Falar Pressupõe Você Não só Abrir a boca Assim como Animar Não é só Mover Falar É você Criar Determinados Pesos Para inflexionar O teu texto Agora Como é que a gente faz isso Sem imagem Na verdade é o seguinte Eu costumo fazer O seguinte Foi o que eu fiz Vejam só Eu transformei Vamos abrir o No No cine Aqui vocês vão ver Que eu tenho o cine 1 E o cine 1 Mount Vamos abrir o cine 1 Mount O que ele é Quando eu chego aqui Eu falo Vejam só Vou vir aqui Vejam que O som original E o movimento da boca Já não estão sincronizados Foi o melhor sincronismo Que eu fiz Uma vez que esse Não era o som original Mas era esse aqui Vamos mostrar para vocês E já deu errado Tudo bem Tudo bem Eu estava testando Eu voltei para o som original E já é uma dublagem Já é uma dublagem Já está fora do lip sync Eu já entendo isso Mas não importa É o processo de fazer Eu vou fazer o melhor possível São tantos textos Que é muito fácil Você fazer uma locução De verdade em cima disso E a locução até parecer Sincronismo Mas não importa Isso são coisas São ossos do orifício Ok E o que eu faço é Eu estou em Half aqui Composition Add to render queue Eu vou render isso aqui Em Half Em Half mesmo Metade da resolução Ok Eu posso vir aqui Inclusive Vejam JPEG sequence Downresize 960 Ok Por 540 E ok Eu vou Gerar uma série De imagens Mesmo com aquele cinza Para que Tudo isso Para que tudo isso Estou em 9,56 Para eu poder Gerar uma imagem Aqui Que é esta imagem Vamos ver Se eu consigo mostrar Acho que é Empty 1 Deixa eu ver Empty 1 Aqui Aqui está Vamos tentar tirar Beijinho um pouquinho Sai um pouco Beijinho Daqui a pouco você volta Apaga beijinho Apaga desgraça Oh meu Deus do céu É insuportável Insuportável Vou ter que parar Para mostrar Some com isso aqui Então Aqui está Ok Então eu tenho Esta Cara Nada responde hoje Vai para o inferno Meu Responde desgraça Vocês estão vendo O tamanho E o peso De certa cena Essa cena É uma cena Muito pesada Tem dois modelos Muito complexos Os dois modelos Estão fazendo Bastante coisas E a gente Não consegue mover Essa tralha Só quero mover Ter que parar Ter que parar Para mover Tive até que parar Para ver se ele liberava A memória O que eu estou fazendo É nada além disso Vejam só Aqui está E aqui está A animação Vejam só A gente consegue Reproduzir uma animação Em função da outra Com o time Ok É isso que eu estou fazendo Nada além disso Ok Já mostrei Como é que é Enfim No 253 Não aparece nada Aqui O que eu ganho Com isso Para mostrar Para vocês Tudo bem Talvez eu perca Um pouco das inflexões Eu já vou perder Porque Ela não tem expressões Ela só tem As expressões Geradas pelo Controlador da boca No entanto Primeiro Eu não ouvi Nada daquele Primeiro Aquela coisa Muito chata Ok Eu não ouvi aquilo Para fazer As coisas E depois Que Esse aqui Foi o melhor Lip Sync Que eu consegui Fazer Em função Vejam só Ela fala Etc Bom Eu vou repetir Este processo Em todas As próximas cenas Vocês já viram Essa aqui É só a primeira E vou corrigir Coisas Como o blink O blink Dela está errado Em algum lugar Aqui Não porque esteja Errado Nem sei onde está Mas eu vou procurar Acho que é aqui Deixa eu ver Em algum lugar Eu estou sem Bom Eu já passei muito Do meu tempo Por enquanto É isso aí Nos vemos No próximo vídeo Vamos continuar Falando sobre isso Tchau 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 Obrigado.